O meu prazer é te adorar Senhor Por toda a minha vida te adorar Te louvar, te adorar Te louvar Se liga nessa ideia, isso é rap cristão Rap adoração e o foco na missão Não fica parado, vai, vai Pensa atrás seus sonhos, mas não esqueça do chamado Bota fé porque Deus é mais, Deus é mais Ele que faz, Ele que fez, Ele que diz Abra o coração que comigo cê vai ser feliz A você adoro, oro, choro, danço, rio Você me libertou e hoje eu me sinto vivo Não fica parado, amigo, bota fé naquilo que eu digo Os braços de Jesus é o refúgio e o abrigo Adorando sem cessar e de todo o coração Impactar essa nação é a principal missão Não importa onde esteja, com quem seja e o que seja Vou seguir essa doutrina, pois eu sei que vai valer a pena E fazer tua vontade pra sempre te agradar De todo o coração, meu Senhor, vou te adorar Vou te adorar, pra onde quer que eu vá No reto te louvar, por toda a minha vida Vou te adorar, pra onde quer que eu vá No reto te louvar, por toda a minha vida De novo desde aqui, Senhor, pra te adorar Com todo o meu coração, eu venho pra te falar Nunca me deixaste só, sempre esteve ao meu redor Quando eu estava caído, o Senhor me levantou Agora regenerado, consigo firme na luta Mesmo que o inimigo venha me jogar a culpa A cruzada é maior que a tua majestade Contigo eu quero viver para toda eternidade Tudo o que eu quero é te adorar, Senhor Tudo o que eu quero é te louvar, meu Pai Meu coração te entregar Minha vida eu sei vai mudar Vou te adorar Yeah Tamo aí mais uma vez Com a MC e a NSB Onde agora, pra onde quer que eu vá No reto te louvar, por toda a minha vida Onde agora, pra onde quer que eu vá No reto te louvar, por toda a minha vida Eu vou te adorar Eu vou te adorar Já me deixaste bem Primeiro Eu vou te adorar Por toda a minha vida Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Tchau, tchau